Se liga, hein, cara, senão você vai acabar parando no hospital, valeu? Ô, meu irmão, vê como é que você fala com o meu namorado, hein? Valentina, Valentina, calma. Como o quê? Você não tá vendo que o cara tá te ofendendo aqui? Aí, você não viu que o meu namorado esbarrou em você sem querer, não? Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão brigar por causa de um esbarrão, né? É, gente, por favor, né? Todo mundo falando de paz no mundo, de tranquilidade, você vai ficar assim, estressado? Calma. Olha aqui, essa vocês vão levar, tá? Vocês estão em maioria. Agora, se eu te pego sozinho na rua, eu arranco esses teus cachinhos de donzela. Valeu? Se liga. Nossa, gente, que cara grosso. Eu conheço esse mané. É da minha academia de jiu-jitsu, é um okro chamado Eric. Como é que é? Ele luta jiu-jitsu, Valentina. Luta? Mas fica tranquila, louca. Não vai fazer nada, me garanto. Não, tô tranquila. Tá bom. Tô tranquila. O limão tá tondinho, foram cinco balões por isso? Acho que ele pode até errar o caminho de casa. É que eu tô concentrada em outra coisa, tá? Me dá aqui essa bola que ninguém mais joga hoje. O que é isso, limão? Limão, o que você vai fazer? Ele vai escrever. Proibido driblar o dono da bola. Nada disso. É que quanto mais a gente chuta a bola, mais a assinatura vai ficando clara, olha. Ô, limão, mas é claro, né? A bola foi feita pra isso, pra ser chutada. Não essa bola, ela é especial. Deixa eu só dar uma reforçada aqui no autógrafo e a gente já joga, tá bom? Ô, limão, para com isso, não faz isso não, cara. Por que não? Porque senão vai perder o valor. Ai, gente, mas eu faço o que, então? Quanto mais a gente joga, mais a assinatura vai ficando clara. Normal, isso vai sair com o tempo. Não, gente, eu vou embora, tá? Ninguém mais vai jogar. Ok, onde você vai? Ah, eu vou guardar a bola. Com essa aqui ninguém mais joga. Ô, limão, para de palhaçada, vai botar logo em jogo aí. Então, já disse, com essa bola, ninguém mais joga. Jesus, cinco anos. Tira seu free talking, Cristiana. Calma, louca. Alô. Tá. É do free talking? Entendi. Você não pode falar agora? Não? Tá, eu tô indo pra ir, então. Tá, muito obrigada. Beijo, tchau. E aí, aí, aí? Saiu o resultado, cara. Quem ganhou, quem ganhou? Ai, não sei, a mulher não falou, ela disse que tá lá no mural do curso, lá, enfim, eu tô indo pra lá, mas eu, olha, ela foi toda queridinha comigo, eu acho que foi eu, hein? Peraí, Dóida, eu vou com você. Uma boca. Brita. Toma aqui. Adoro essas revistas de moda, sabia? Não é. Pelo menos assim, a gente não pensa no... em bobagem. Ah, você, hein, garota? Você não consegue parar de pensar em... bobagem oferecida? Não, eu, pelo menos, fico procurando alguma roupinha que o Bernardo possa gostar. Agora já você, né? Quanto menos roupa, melhor. Alô? Oi, é ela. Ah, já saiu o resultado? Quem ganhou? Como assim você não pode dizer o resultado? Fala logo, eu sei que fui eu. Não acredito que eu vou ter que ir até aí pra descobrir uma coisa que eu já sei. Sabe que perda de tempo, hein? Tá bom, eu passo aí depois. Tem ano? Ah, era lá do FreeTall. Eles não querem dar o resultado por telefone, eu vou ter que ir até lá pra eu descobrir. Imagina que perda de tempo? Eu vou ter que ir até essa porcaria de curso pra saber uma coisa que eu já sei. Eu vou ganhar, é claro. Saco, né? E essa história que tá todo mundo falando aí, hein? Que história, Retapé? Ah, essa sua história aí do barrago que deu com o lutador de jiu-jitsu. Ah, o Eric? É, tá todo mundo achando estranho, viu? Ah, o Eric é só mais um valentão metido a burra. Não, não é isso que o pessoal tá achando estranho. O que o pessoal tá achando estranho é que o seguinte, foi a Valentina que te defendeu, cara. Ah, mas e daí? E daí, e daí? Que é o homem que defende a mulher, não é a mulher que defende o homem. Ai, lógico que não, JPG. Pensa. Ó, a Valentina, ela luta jiu-jitsu. E eu, eu luto pra tirar nota boa na escola. Então, tem tudo a ver ela me defender, entendeu? É, eu acho ainda uma maluquice esse negócio. Ai, lógico que não, JPG. Olha, eu amei ela ter me defendido, não achei nada demais. E outra? É um sinal que ela me ama, entendeu? Samira, eu acho que você tem que se misturar mais com a galera, sabe? Fazer parte de verdade da cultura brasileira. Ó, quer ver? Vou te apresentar pra esses carinhas aqui. O que que você acha? Ah, tá bom. Então vai. E aí, galera, beleza? E aí, Juju? Tudo bem? Tudo bem. Então, essa daqui é a Samira. Minha amiga, ela veio do Irã pra morar aqui no Brasil. Ah, e aí, Samira? Ah! Que isso, garota? Que que foi? Ah, é que... No meu país, homem não pode encostar em mulher. Ih, mas que cultura estranha é essa, hein? Não, cara, é só um costume diferente, só isso. Tá bom, mas pensa comigo. Se o homem não pode encostar em mulher, como é que eles fazem filho por lá? Em laboratório? Não, Nessa, depois de casado. Enquanto isso, não pode dar nem beijinho no roxo. Ih, mas que palhaçada, hein? Ah, tchau. Meus péssimos, então. Tchau. Ah, e aí, tá vendo, Juju? Eu não vou conseguir me adaptar ao Brasil nunca, nunca. Nunca, diga nunca. Você acabou de dizer. Ah, foi, né? Mas sabe o que é? É que essa galera, ela tem uma cabeça muito pequenininha. Eu tenho que te apresentar pra pessoas inteligentes, tolerantes, com cultura, sabe? Relaxa, Samira. Relaxa. Vai dar tudo certo.